Com uma confusão agora cedo na favela do bairro Brejo Alegre, em Rio Preto. Tem um processo de reintegração de posse rolando, né? E a Prefeitura aguarda o prazo final para essas pessoas deixarem o local. O Joyce Cremonese está por lá ao vivo, está acompanhando tudo e tem os detalhes para a gente. O que provocou essa confusão, Joyce? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Realmente uma grande confusão. Por volta das 6 horas da manhã, profissionais da Prefeitura, da Secretaria de Habitação e Assistência Social estiveram aqui na favela do Brejo Alegre para destruir um barraco que foi construído após essa decisão de reintegração de posse da Prefeitura. Por conta dessa decisão, não é permitido construir mais nenhum barraco aqui no local. Então, foi solicitado apoio policial, porque os moradores, como a gente pode ver ali no fundo, ainda tem até fumaça diante da presença dessas pessoas aqui, dos policiais, o pessoal da Assistência Social, eles colocaram fogo aqui nessa avenida para impedir a entrada dos policiais e tudo mais. Foi chamado o corpo de bombeiros para conter as chamas e os moradores começaram a pegar pedras e tacar pedras nos profissionais, Casa Grande. E depois disso, a situação foi controlada e a gente vê até aqui alguns moradores ainda discutindo com os policiais, porque o que gerou essa grande confusão é que, segundo uma moradora, a que estava morando nesse barraco, a Girlene, ela está aqui na favela há um ano, ela mora no barraco com o esposo e o filho, ela disse que no momento em que eles chegaram até aqui, ela foi agredida pelos policiais, ela até mostrou para a gente um vergão nas costas, e ela disse então que essa ação dos policiais foi de certa forma violenta, segundo ela. Agora mesmo saiu daqui um caminhão que destruiu completamente esse barraco, não sobrou mais nada, a gente vê só alguns resquícios aqui, todos os profissionais já fizeram toda a limpeza desse terreno. E a Girlene disse que ela morava até num outro barraco aqui na favela do Brejo Alegre com mais cinco pessoas. Então, ela acabou construindo mais um barraco, porque eles tinham somente um banheiro, eram muitas pessoas, e ela tem uma bebezinha pequena. Só que, infelizmente, eles não podem fazer isso. A gente vê ainda o trabalho da escavadeira, destruindo ainda o que resta desse barraco. E, por enquanto, a situação está controlada, os policiais ainda conversando, tentando negociar com os demais moradores, que ficaram revoltados por conta dessa situação envolvendo a Girlene e a família dela aqui na favela do Brejo Alegre, Casa Grande. Joyce, me diz uma coisa, você comentou que a Girlene teria dito que teria sido agredida por policiais. Você conseguiu conversar com o policial responsável por essa operação para confirmar, pegar o outro lado da história? Casa Grande, eu tentei, mas eles disseram que não iam se pronunciar, eles pediram para a gente entrar em contato com a prefeitura, que vai nos atender mais tarde, para dar um posicionamento oficial. Mas, informalmente, eles disseram que não houve força policial, que, infelizmente, houve resistência por parte dos moradores, na hora de sair da residência. Mas, de qualquer forma, independente disso, ela realmente está machucada, tem um vergão nas costas, e aí agora ficam essas duas versões, Casa Grande. Exatamente. A gente está acompanhando o trabalho de retirada de parte dos escombros desse barraco que restaram na favela do Brejo Alegre, em Rio Preto. Trabalho de remoção, justamente, para evitar que outros barracos sejam construídos nesse local. A gente tem acompanhado há muito tempo a questão da favela do Brejo Alegre, em Rio Preto. Eu sempre gosto de falar que, mais do que uma questão policial de retirada, é um trabalho social que a prefeitura tem que fazer. Tem que realmente trazer a possibilidade de remoção dessas pessoas para outras áreas, tem que ter aí um aluguel social, ou então a disponibilidade de residências populares para esse grupo, que não pode deixar as pessoas sem ter onde morar. Então, por isso que a gente está trazendo as imagens aí para você, trazendo toda essa movimentação em primeira mão para quem está acompanhando o nosso SBT interior. Polícia Militar, Guarda Municipal, aí a polícia negociando, inclusive, com as lideranças desses moradores. A gente está observando toda essa confusão, trazendo aí em primeira mão para você no nosso SBT interior. Joyce, continua por lá. Qualquer novidade tem prioridade aqui no nosso jornal para trazer informações sobre esse caso. Obrigado por enquanto, viu, Joyce?